E aí galera, beleza? Um abraço para todos aí da equipe Missão da Pesca, tá bom? Um abraço para toda a galera que nos acompanha aí. Eu vim aqui falar para vocês galera, na hora que vocês entrarem no nosso trabalho, não digo só no meu não, mas de todos que vocês entrarem para assistir os vídeos, deixa primeiramente o like, deixa o joinha para a gente, tá bom? Aí se vocês gostarem, compartilhem com a galera, compartilhem com os amigos, deixem o comentário que é importante para a gente. Muitas vezes as pessoas vão lá, visualizam o vídeo, mas não deixam aquele joinha, beleza? A gente não está indo poder pescar por causa dessa epidemia que está, a maioria dos pesqueiros está fechado, mas estamos deixando um vídeo aí. Eu fiz um vídeo de uns peixes aí e fica aí para vocês assistirem aí, tá bom? Mas antes disso aí, roda a vinheta, aquele abraço para todos aí, valeu! E aí 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 E aí